Ah, velho, deixa eu mostrar pra vocês aqui uma parada que eu já tava esquecendo, tá? Eu pedi pro Tio Montanha, o Tio Montanha entrou de novo na Fenabrave e puxou pra mim as parciais. Ele me mandou ontem, faltando dois dias pra acabar o mês, tá? Então dá uma olhada nisso aqui, galera. Dá uma olhada nisso aqui que eu vou mostrar pra vocês agora. Foco em mim, foco em mim. Presta atenção. Isso que vocês estão vendo aqui são as últimas parciais de emplacamentos que saiu no dia 27. Então ainda tem 28 e 29 esse mês, vai ter dia 29, se eu não me engano, deixa eu ver. É, amanhã. Então, o que acontece? A CG, primeiro lugar, né? 26 mil. Isso faltando dois dias pra acabar o mês. A BIS, 18 mil. A BROS. Olha a BROS, meus amigos. Olha a BROS. Não bateu 10 mil moto. A BROS. Eu nunca vi a BROS. Menos de 10 mil emplacado, mas enfim, eu acho que ela vai chegar a bater mais de 10 mil unidades emplacadas. Mas a BROS bateu 9 mil unidades esse mês. É emplacada. Olha a POP. A POP, 9.137. A POP, meus queridos. A POP. Então a gente já pode ver que a POP bateu 9 mil. A PCX, menos de 4 mil unidades. Né? E também a gente pode ver a Sport da Motul, né? Emplacando ali suas 3 mil, vai emplacar um pouco menos de 4 mil unidades. Olha como que fevereiro já caiu o número de emplacamentos. E aqui embaixo a gente já vê a XRE 300, faltando dois dias pra entrar aqui na contagem. 3.169 unidades. A gente pode ver a CB300 com 3.131 unidades. Gente, olha a FASER 250. Olha os emplacamentos. 2.966 unidades. É uma diferença mínima da CB300. Lembrando que a CB300 é uma moto que ela tá bem mais atualizada, que é a FASER. É uma moto lançamento da Honda, lançada no ano passado. Então, quer dizer, é um lançamento ainda. E a gente pode ver que é uma diferença de um pouco mais de 100 motos. É um pouco mais de 100 motos. Então, a gente já pode ver que esse mês, todos os emplacamentos ficaram ali no gargalo, aqui no limite. Faltando dois meses pra acabar fevereiro. Então, é normal que esse mês tenha dois dias pra acabar fevereiro. É normal que esse mês tenha menos emplacamentos, porque esse mês além de ser mais curto, né? Então, aqui embaixo, a gente já pode ver a FASER colando. E olha a Lander. Olha a Lander, meus amigos. 2.739 contra 3.169 unidades da XRE300. Ah, mas... Então, quer dizer que a Lander perdeu a XRE? Calma. Porque aqui nesses números da XRE, estão os dois modelos. Tá? Eu já trouxe vídeo aqui pra vocês no canal. Eu acho que eu fui o que trouxe em primeira mão. Mostrando os dados que o Motul revelou pra gente. Que a Saara e a XRE, que saiu de linha, estão nessa contagem aqui juntas. Nessa contagem aqui que eu estou mostrando pra vocês. E a Lander tá sozinha com 2.739 unidades. Gente, estamos falando de uma Lander. Da Lander. Que ela tá coladinha. Coladinha com a Saara. Na verdade, ela emplacou mais que a Saara. Porque como tá as duas juntas aqui, o emplacamento da Saara foi menor. Porque tá a Saara e a XRE300. Então, a gente já pode ver que a estratégia que a Honda adotou com a precificação da Saara deu muito ruim. Deu muito ruim. E a ACB300, ela tá começando a perder tração pra FZ25. E a FZ25 nem atualizou. Nem atualizou, meus amigos. Se vocês perceberem, a Honda só é Honda aqui no Brasil por causa de quatro modelos na sua totalidade. A CG, a Bisa, a Bross e a Pop. Se não fosse esses quatro modelos, a Honda ia tá brigando de facão com a Yamaha até agora. Porque da PCX ali pra baixo, XRE, CB300, todas as concorrentes da Yamaha nessa categoria batem meio que de frente com as motos da Honda. É lógico que a PCX, a Elite, vende muito mais que as suas concorrentes da Yamaha. Mas ali, FZ, bate, é ali no calcanhar da CB300. Lander supera a Saara em número de emplacamentos. Lembrando que tem as duas ainda em fabricação. Enfim, velho. Então, assim, a briga de facão ali nessas categorias são muito fortes. E a gente pode ver que é uma diferença mínima, mínima de emplacamentos da XRE pra Lander. E a mesma coisa a gente vê na CB300 com o FZ25. Meus amigos, aqui, nessa contagem que vocês estão vendo aqui na tela, falta dois dias pra entrar aqui na conta. Beleza? E a gente pode ver que a Yamaha, mesmo com seus modelos defasados, por ela ter uma precificação mais dinâmica nos grandes centros, onde tem mais competição, ela consegue alcançar a Honda. Mesmo a Honda estando em muito mais cidades do que a Yamaha aqui no Brasil, com seu espaço geográfico muito maior do que a Yamaha aqui no Brasil, a gente pode ver que, mesmo assim, nessas categorias, a Yamaha cola, meus amigos. A Yamaha, ela vende muita Faze, vende muita Lander e a Yamaha ainda nem sequer atualizou essas duas motos. Eu acho que esse é o principal motivo da Yamaha não atualizar a FZ25 e não atualizar a Lander, porque são motos que vendem. São motos que estão vendendo bastante, porque a base da Yamaha aqui é forte. A base da Yamaha é forte aqui no Brasil. E a gente pode ver que, mesmo com a Lander e a FZ25 com seu motor, que para muitos é Jurássico, ela ainda está ali, tete a tete com a moto atualizada da Honda. Então a gente pode ver que o desdobramento aqui é muito mais sensível do que a gente imagina. O gosto do consumidor brasileiro é muito mais afiado do que a gente pode imaginar, porque a galera, mesmo nos grandes centros, estão cobrando muito. Cara, eu falo para vocês, nos grandes centros aqui, metropolitanos, né, sul e sudeste do Brasil, eu acho que é o lugar onde mais vende a Yamaha. Aí a Honda impera nos interiores, bem nos interiores. Mas a gente pode ver que a estratégia que a Yamaha vem adotando, que eu já venho trazendo para vocês já tem um tempo, está dando muito certo. É uma estratégia avassaladora, porque ela sabe que nos interiores ela não tem como competir. Aí nos grandes centros ela larga a aço. Mesmo a Lander defasada... Olha o guardião, vai com Deus, já. Mesmo a Lander... Mesmo. Olha aqui. A FZ25 aqui no interior do Maranhão está vendendo mais do que a Honda Twista 250. Ah, 300, né? Então, cara, mesmo a Lander defasada e custando 29 mil reais em alguns lugares, está vendendo mais do que a Saara, gente. Está vendendo mais. E o sondeiro vai falar o que agora? Pô, é o primeiro mês de emplacamento, né? Vai falar o que agora? Já é o segundo mês. Foi o segundo mês cheio. E aí? Pois é, meus amigos. Eu falo para vocês. A Yamaha nem sequer atualizou a Lander e a FZ25 e ela já está apontando para atorar, meus amigos. Vocês vão ver se atualizar, se ganhar um facelift mesmo, do jeito que o Bill falou que vai ganhar. Nossa! Vai vender horrores, meus amigos. Vai vender horrores. Escuta o que eu estou falando para vocês. Capaz de superar até os emplacamentos da CB300, viu? Não acho que é gosto. É questão de bolso. Bem ou mal, 5 mil de diferença, mesmo sendo interior, vai fazer falta para a maioria do povo. Bom, é verdade. Você está coberto de razão, Silvio. Coberto de razão. Então, hoje, a galera compra muito preço, muito valor, é muita dinâmica que a galera quer. Porque dinheiro está difícil, cara. Dinheiro não é capinho, não. Dinheiro não dá em árvore, meus amigos. Então, a galera hoje, eles estão escolhendo muito, pô, vou pagar esse preço na moda Honda, sendo que por um valor um pouco, bem mais barato, 5 mil de diferença, eu consigo comprar uma moto que é tão boa quanto, mesmo sendo defasada, mas é uma moto boa. Marcos, R$29,00 na landa, com aro de ferro, painel feio da pôr. Sempre assistindo, se é bem extraseiro, não vale esse preço. Mas tem muitos lugares que ela está sendo vendida a esse valor, velho. Acreditem ou não, é R$29,000 que os caras pedem, velho. Os caras estão pedindo R$29,000. E está vendendo, né? Vocês viram aí.